Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer uma análise bem tranquila da Multi, da antiga Multilaser, a empresa de bens de consumo, desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de inúmeros produtos, é bem variado aqui, agora ela está enxugando mais, mas é bem variado ainda, de eletro, a pet e papelaria. Várias marcas próprias, licenciadas, a estrutura de acionistas na tela para o pause, nada que chame a atenção. Na sequência a gente tem a evolução do preço desde a última análise, com queda vejo completo, o descasamento da precificação, especialmente o direcionamento da precificação versus a dinâmica operacional. A gente vive um momento bem ímpar com a operação, que se encaminha para um desfecho positivo, já temos aí grande parte do processo feito, certo? O processo ocorrido, explicado no vídeo do quarto trimestre de 2022. Primeiro trimestre de 2023, todos os vídeos aqui embaixo na descrição, ainda com efeito da migração dos sistemas internos. Segundo trimestre, terceiro trimestre de 2023, com acompanhamento e resultados bem negativos na operação financeira, mas evoluindo na redução da alavancagem, culminando ali justamente num caixa líquido que é o que a gente tem hoje em dia. Todos os vídeos na descrição, como dito. Nesse trimestre a gente tem evolução em alguns pontos e pior em outros. Como comentado no segundo trimestre de 2024, a gente tem uma dinâmica de frete seca no norte do país, dólar afetando o curto prazo da operação. Ainda assim, a operação indo na direção correta, está a evolução, mas com muito espaço ainda. Na tela a gente tem um resumo dos principais pontos com relação à dinâmica logística. Fretes incomodando em prazo e preço, eu vejo como momentâneo não estrutural para a operação, de modo a não afetar a tese de investimento por simplesmente incomodar um pouco no curtíssimo prazo. Passando a operação financeira, a gente tem a receita líquida com uma queda de 8,4% ano contra ano, queda de 8,5% versus trimestre anterior, forte melhoria na margem bruta, aí é um dos pontos de brilho aqui, 17,9% pouco, desculpa, 17,9 pontos percentuais versus mesmo período do ano passado, que não era propriamente uma base comparativa real, certo? É muito baixo, mas mesmo assim 2,7 pontos percentuais versus trimestre anterior, aí sim uma evolução, atingindo aí 24,6% e buscando velocidade de cruzeiro acima dos 30%. A ideia aqui é que a gente tem a margem bruta sempre rodando acima dos 30%. EBITDA vindo de um negativo ano contra ano e uma queda de 86% versus trimestre anterior, aí é um ponto mais negativo aqui, contrapondo o primeiro lucro líquido desde o quarto trimestre de 2022. Aqui é o primeiro, por mais que seja PIF ali em 1,5 milhões, é o primeiro lucro líquido desde o início desse problema todo, quando a gente teve justamente a deterioração forte na operação lá no quarto trimestre de 2022, esse 1,5 milhões, por mais que pequeno, vindo de forte prejuízo ano contra ano e versus o trimestre anterior. Estoques na tela, apenas para informação, que se encontram em momento alinhado. A operação se vê preparada para o quarto trimestre. O novo quadro de giro de estoque vem com informação mais granular, respectivamente, de acordo com a legenda, os que não foram encontrados ali faltando, ruptura, como se fosse estoque negativo. O de giro rápido, que vende com rapidez, e os que levam mais tempo para vender ou que estão estacionados ali, para dar uma ideia da composição do estoque. Como colocado no segundo trimestre de 2024, a gente teria um maior dreno de caixa para compra de estoque, para formação de estoque, dado que a gente teve uma redução com o suficiente por bastante tempo, justamente para tentar ajustar aquilo ali a uma quantidade que fizesse sentido. Na tela, a gente vê justamente o dreno ali em variação de capital de giro, dentro do fluxo de caixa operacional, que reduz ali o caixa líquido, mas nada que incomode, a gente continua aí com uma posição de caixa líquido saudável em 175,6 milhões de reais, 175,6 milhões de reais, como a gente vê na tela. Então, nada que preocupe a posição de caixa líquido da operação, continua muito, muito sólido ali. E o cronograma muito tranquilo, sem qualquer questão em alerta, basicamente coloco aí só para garantir que a galera viu e entende que não tem nenhuma questão. Nos canais de venda, a gente tem pequenos varejistas sendo substituídos por e-commerce da multi, o que é um movimento positivo, certo? A compra ali passando por nós melhor do que por terceiros, nesse caso, esse nível de substituição. O governo retornando a níveis mais casados com o esperado. Conforme comentado no segundo trimestre do 24, a gente esperava aí algo normalizando na faixa dos 10%, a gente tem ali 9,2%, se não me engano. Segmentos com ajuste consistente no mix, certo? Sempre com enxugamento de produtos menos rentáveis, menos positivos, menos casados com a estratégia da operação. Isso é o que a gente vê a operação vindo fazendo. E aí a gente fecha aqui justamente com novas parcerias que já foram fechadas, comentadas no canal em short e em real. Então, tem informação das operações. Pre-core de equipamento de academia nos Estados Unidos com distribuição aqui no Brasil pela multi a partir de agora. A primeira é exclusiva. A Chico de artigos infantis italiana, também com distribuição aqui no Brasil pela multi. E por último agora, essa que está na tela, Royal Enfield, de motos a combustão, operação de origem inglesa, mas hoje em dia empresa indiana. Essa última aí justamente na tela para montagem aqui no Brasil. Isso sem risco comercial. Isso dito, basicamente ali, até vale a pena falar um pouco mais, basicamente ali, a gente tem a loja da moto, a fábrica de moto da VATS, certo? Que era para ser usada com planejamento X. Hoje em dia, a VATS ocupa ali, utiliza a fábrica em aproximadamente 20%, 25%. De modo que a gente tem aqui essa Royal Enfield, não propriamente para fazer aqui, mas basicamente para diluir aquele custo fixo da fábrica que foi montada para a fabricação da VATS, que tem um mercado aí que não tem respondido tão agressivamente quanto esperado. Isso dito, a gente tem um momento mais turbulento, mais turbulento, desculpa, mas nada que afete a tese de investimento, fatores exógenos aí que não tem muito como controlar, mas que não alteram estruturalmente a operação. A operação fazendo inúmeras mudanças, focando em evolução, a gente tem acompanhado todas elas, tendo atingido o principal que é a garantia da sobrevivência e agora evoluindo na qualidade operacional, mesmo que com algum nível de bateção aí de um lado para o outro. Ainda devemos ter trimestres pressionados à frente, mas nada que justifique o preço, dada a clareza de caminho para a melhora. A minha posição está aqui do lado, está 4,90 triplicada a posição dos 11,10 ali, 3,40 aumenta 64% no total, 2,41 40% de aumento no total, 2,05 28% de aumento no total e 1,74 27% de aumento no total. Não vejo qualquer racional para a precificação nesse momento. A operação passando por um momento pontualmente negativo, já chegando no final do processo, clareza, desculpa, claramente não linear essa evolução, mas o direcionamento ali, uma clareza de um caminho para o estabelecimento da qualidade operacional é algo bem visível e bem positivo. Está aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!